Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Raquel Lana Passos, da disciplina de dentística e clínica integrada da Universidade Católica de Brasília. E o nosso vídeo de hoje será sobre exames radiográficos no auxílio do diagnóstico plano de tratamento. Seria muito interessante se ao examinar clinicamente um paciente pudéssemos fechar o diagnóstico e planejar o tratamento. No entanto, como isso não é possível, lança-se mãos dos exames radiográficos para complementação do exame clínico. Uma das técnicas mais utilizadas para início do tratamento é a técnica panorâmica, porque ela dá uma visão geral do paciente. Podem ser observadas lesões, calcificações, velamento de seios maxilares, entre outras estruturas. A partir dela, podem ser solicidadas radiografias de áreas específicas para avaliação dos tratamentos endodônticos, adaptações de coroas, restaurações, lesões de cárie, entre outros. Essas técnicas são a técnica periapical e as interproximais. As radiografias interproximais são conhecidas também por bite wings e são assim denominadas porque precisam do auxílio de uma aleta parecida com uma asa, onde o paciente oclui sobre a mesma. São muito utilizadas por possibilitarem a observação das coroas e terços servicais das raízes, espaços interproximais e cristas aveolares. São indicadas para dentes posteriores, sendo eles pré-esimolares, onde possibilita a visão, idealmente sem sobreposição de proximais, salvo casos de apinhamento e giroversões. Já a técnica periapical tem umas indicações um pouco diferentes, pois possibilita a visão completa da raiz e região de periápice. Dentre as suas indicações são os tratamentos endodônticos, possíveis lesões periapicais, calcificações pulpares. Mas como pode-se observar nessa imagem, há uma sobreposição na região coronária. Então nem centro para diagnóstico de cárie é uma radiografia muito interessante. Bem, aqui estão os nossos contatos da equipe de dentística. Eu espero que esse vídeo tenha auxiliado a escolher quais são as radiografias que vocês devem indicar em cada caso do paciente. Os nossos canais do YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus e e-mail estão abertos para dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. E nos encontramos no próximo vídeo.